Neste vídeo, vou mostrar para vocês os três melhores headphones Bluetooth mais completos, na minha opinião. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Caso você queira comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros headphones Bluetooth. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Este é o fone Baseus Bowie H1i. Eu achei bom o material do fone. Também achei bonito o design deste modelo. Ele tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Este modelo tem conector USB-C para carregar e também tem opção para você utilizar o fone com cabo. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Pelos testes que eu fiz, eu achei que abafou bem o som. Também achei ele confortável. E alguns pontos positivos deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Outro destaque deste modelo é a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar aproximadamente 100 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado e o volume em aproximadamente 70%. Ele tem 600 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, este fone eu achei que tem um som equilibrado, de qualidade, no volume máximo. O som não fica distorcido. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Mas eu achei que o volume não é muito alto. Já testei outros headphones Bluetooth com volume mais alto. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Este é um dos melhores headphones Bluetooth da marca Baseus que eu já testei. Já este é o headphone Bluetooth Baseus Bowie H1 Pro. O material deste fone eu achei melhor em comparação com os outros dois headphones Bluetooth que eu vou falar para vocês neste vídeo. Outro destaque deste modelo é o cancelamento de ruído ativo. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Eu achei que abafou bem o som. Eu achei melhor em comparação com o fone Baseus Bowie H1i, que tem cancelamento de ruído ativo de 38 decibéis. Ele também tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar, mas não tem opção para você utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso. Ele conta com Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E outro destaque deste modelo é a autonomia da bateria dos fones. Você consegue escutar até 80 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado e o volume em aproximadamente 70%. Ele tem 400 mAh de bateria e sobre a qualidade de som, este fone eu achei que tem um som parecido com o modelo Baseus Bowie H1i. Mas eu achei o volume um pouco mais alto, achei que ele conta com um pouco mais de grave. Achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor. Na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores da marca que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus e você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Já este é o headphone Bluetooth QCY-H3, o melhor headphone Bluetooth da marca que eu já testei. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei bonito o design do fone, achei bom o material do fone, mas dos fones da marca Baseus eu achei um pouco melhor. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar, tem a opção para você utilizar o fone com cabo, conta com Bluetooth 5.3. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Olha os detalhes deste fone. Ele tem 500 mAh de bateria e o grande destaque deste modelo é a qualidade de som. Na minha opinião, o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele tem um volume alto, mais alto em comparação com os dois headphones Bluetooth da marca Baseus, que eu falei para vocês neste vídeo. E também achei que este fone conta com mais graves, principalmente quando você ativa o efeito de som com mais graves no aplicativo QCY. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Eu achei bom pelos testes que eu fiz e também achei este fone confortável no ouvido. O grande destaque é a qualidade de som. Um dos melhores headphones Bluetooth que eu já testei em qualidade de som. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso você queira comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. A qualidade de som e os graves do fone QCY-H3 eu achei melhor. Um dos melhores que eu já testei e o melhor da marca que eu já testei. Já os dois fones da marca Baseus eu achei completo e de qualidade. O modelo Baseus Bowie H1 para o material do fone eu achei melhor em comparação com os outros modelos. E os dois fones da marca Baseus eu achei boa a autonomia da bateria. Melhor em comparação com o fone QCY. Comenta aí o que você achou desses fones. Todos esses modelos tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Principalmente o modelo Baseus Bowie H1 Pro. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, outro headphone Bluetooth que você quer que eu grave o review completo, deixe a sua sugestão nos comentários. Conforme eu for testando novos modelos, eu vou atualizando esse vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.